Olá a todos e a todas, hoje vou falar-vos sobre o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, que é uma instituição europeia que articula a inovação, a investigação e a educação, e que tem desenvolvido atividades em áreas tão importantes como as alterações climáticas, a energia, a saúde ou as inovações relativas à comunicação, e que é uma instituição que neste momento está mais uma vez a ser sujeita à redefinição do regulamento de funcionamento e agenda estratégica para os próximos 7 anos. Há 7 anos atrás eu fui responsável por redigir a agenda estratégica que depois discuti com os meus colegas do Parlamento, agora este ano tenho estado responsável pela elaboração do regulamento para os próximos 7 anos no que diz respeito ao funcionamento do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia. Há 7 anos conseguimos aumentar o financiamento deste instituto 10 vezes, agora queremos reforçá-lo, não 10 vezes, mas reforçá-lo para que o triângulo do conhecimento, a investigação, a inovação e a educação possam ainda ser mais reforçados em vários setores da sociedade europeia e que possamos desenvolver mais comunidades de inovação e do conhecimento. É obviamente um regulamento importante, eu creio que se havia já uma ideia da importância da ciência e da tecnologia e da inovação, essa ideia sai muito reforçada com a crise que vivemos atualmente. Com a crise pandémica percebemos que as soluções que esperamos vêm necessariamente uma parte da ciência e da tecnologia, obviamente que depois há dimensões da crise que são dimensões sociais, mas no que diz respeito ao conhecimento e ao combate por via do conhecimento que se mobiliza para eliminar o vírus é da ciência e da tecnologia que esperamos soluções. E por isso é importante reforçar o investimento e é importante também que tenhamos todos os meios à disposição de quem desenvolve atividades científicas no espaço da União Europeia. O que nós propusemos no regulamento que redigi e que foi entregue em março tem a ver com uma proposta que permita que o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia chegue mais a todos os países da União Europeia, que haja uma maior descentralização, porque infelizmente ainda está muito concentrada em apenas alguns países, uma proposta que permita que se reforce também as atividades de educação, que haja sustentabilidade financeira e investimento suficiente nas diferentes comunidades da inovação e do conhecimento que existem, que simplifique os procedimentos, que se possa fazer comunicação das atividades e dos diferentes concursos que são lançados em todos os países, porque agora não existe essa informação, que possa haver uma articulação mais próxima com o Horizonte Europa, o programa de investigação que decorre e que serve para financiamento de todas as áreas do conhecimento na União Europeia, que é o maior programa público de investimento em termos de ciência e de inovação a nível mundial, global e medidas que têm a ver com uma maior proteção de quem trabalha nestas áreas, com maior igualdade de género para que possamos também responder a alguns dos desafios que temos transversais a outros setores da sociedade. Enfim, que sejam atividades mais transparentes, que possam permitir também mais prestação de contas, mas que sejam essas atividades reforçadas no espaço da União Europeia, porque precisamos muito de ciência e tecnologia de inovação. Obviamente os tempos que vivemos são tempos muito desafiantes e hoje terminou o prazo de entrega de emendas à proposta do regulamento que apresentámos em março. Eu própria aproveitei este período para introduzir algumas emendas e algumas alterações à proposta inicial, porque temos que responder também à crise que vivemos atualmente. E quando o regulamento foi entregue, na sua versão original, não estávamos ainda a viver o período de confinamento, nem as medidas de urgência e de emergência que foram ativadas, entretanto. Nesse sentido, foram agora inscritas emendas pelos diferentes grupos parlamentares, que iremos discutir para chegar a compromissos, para depois ter uma proposta final para negociar com os governos e poder entrar em vigor já a partir de 1 de janeiro do próximo ano. Mas as emendas que introduziu neste momento têm a ver com uma maior flexibilidade que tem que ser dada às comunidades de inovação e de conhecimento, no sentido de responderem aos desafios que a crise da Covid nos trouxe, desafios não só do ponto de vista do conhecimento científico e da descoberta de respostas com uma vacina que tanto esperamos, mas também desafios que têm a ver com as alterações climáticas e a ligação entre a crise pandémica e a crise climática, ou que têm a ver, por exemplo, com a comunidade de inovação e de conhecimento da energia, ou que têm a ver com respostas sociais à crise que vivemos. E desse ponto de vista precisamos dar mais flexibilidade e mais instrumentos às comunidades que existem e essas emendas foram introduzidas. Foram também introduzidas emendas para que a comunidade de inovação e de conhecimento da saúde tenha financiamento próprio e autónomo, no sentido de poder contribuir para o desenvolvimento de todas as medidas que estão neste momento a ser pensadas para combater o coronavírus. Enfim, é um processo longo e eu própria demorei algum tempo a explicá-lo, mas para vos dizer que andamos já há bastantes meses a trabalhar nesta proposta, teremos ainda mais alguns meses pela frente, mas esta proposta, tal como outras que estamos a trabalhar, tem sido continuada, mesmo à distância, temos feito as reuniões de comissão, reuniões com todos os relatores à sombra de todos os grupos parlamentares e vamos continuar as negociações até chegarmos a compromissos e é um acordo, como disse, com os governos para que não pare o financiamento à ciência em nenhuma das suas dimensões e muito menos numa altura em que é tão necessário. E por isso também vos quis dizer um pouco do trabalho que estamos a fazer, o trabalho invisível, o trabalho à distância, nos bastidores, mas que continua a ser feito apesar do confinamento. Obviamente daqui a uns meses esperamos ter alguns resultados finais e quando eles estiverem já consolidados, dar-vos aí conhecimento sobre o resultado e sobre quando e como será implementado o novo regulamento para o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia. Até à próxima.